Um homem de 28 anos foi morto a tiros no bairro Laginha. Um suspeito do crime já foi identificado, mas ainda está foragido. Segundo a PM, é uma adolescente de 17 anos. E ele e a vítima estavam no mesmo quarto quando o delito ocorreu. O rapaz sacou uma arma e efetuou pelo menos três disparos que acertaram a cabeça da vítima. Ainda de acordo com a PM, os dois se conheciam e o adolescente frequentava a casa do homem. Eles saíram juntos no dia anterior, conforme a polícia, após o fato, o suspeito fugiu de bicicleta. O homem chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Sete horas e dezesseis minutos, outro intervalo.